Peraí, tá contigo. Olá gente querida de todos os dias, eu sou o Fábio Barreto, é do Brasil que a gente ri, você sabe, bateu de frente é perda total. Olha, eu tô aqui pra mostrar pra você que eu tô vestindo a camisa da creche Anjinho Feliz. Eu apoio, e você? E tem que apoiar, viu? Campanha de Natal da creche Anjinho Feliz. Vá ao site www.anjinhofeliz.org.br Campanha de Natal da creche Anjinho Feliz. Não deixe de contribuir. Você sabe, é só com solidariedade que a gente constrói um mundo melhor. Tô te esperando, hein? Um abraço. Tchau.